Na sessão que aconteceu na semana passada em Vitória da Conquista para debater a revitalização do comércio de Vitória da Conquista quem roubou a cena sabe quem foi? Foi o Batman! João Melo, cada dia mais o comércio de Carina e Vitória da Conquista por falta de tudo que foi dito aqui Será que só agora sabemos disso? Eu sei disso há mais de 15 anos? Então, aqui é mais um protesto que eu estou fazendo Permita-me dizer, eu personificado de Batman como aqui diz, será que o Batman vai ser a solução para isso? Agradeço a Câmara pelos 24 anos do movimento contra a Mostra Matura pelos trabalhos que fizemos Vou concluir a excelência Devo dizer, o senhor está ligando com uns minutos mais? Mais um minuto para a conclusão de mim Devo dizer que o prefeito de Curitiba Curitiba, Jair Lerner, resolveu o problema na revitalização da Rua 24 Horas com uma ação Botou as Ráquinas e resolveu o problema Vai lá que maravilha Certo? Então, eu só tenho que Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo o meu pronunciamento Agora, Associação Comercial CDR Sindicato do Comércio Varejista da Cardista Sindicato dos Empregados do Comércio Associação Industrial Prefeitura de Conquista Poder Legislativo Tem força? Tem que mostrar agora Deveria ter mostrado antes? Agradeço a oportunidade E a todos os presentes A imprensa, principalmente Que acaba sendo o primeiro poder Um bom dia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sérgio Muito obrigado